Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos com Bound Below Um jogo idle da Steam, gratuito Eita, 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 tá ó Pera, tá agora sim É, que parece ser bem interessante É, já vou informar que É, eu estava lendo a respeito do jogo O desenvolvedor disse que Meio que parou de trabalhar nele, faz pouco tempo Mas ele ficou 5 anos criando esse jogo Ele é gratuito, né, eu estava vendo algumas coisas E parece ser bem interessante Se o jogo for bem interessante Mesmo assim, né, se for legal Eu vou entrar no Discord dele e acompanhar os próximos projetos Mas enfim, então vamos lá Vamos minerar normal Lembrando que estamos em live todos os dias na Twitch Então quem quiser participar, fique à vontade Links na descrição Então nós clicamos aqui para pegar Or, certo Eu pego a gente ter um Apesar que nós estamos pegando o que? 48 Ah, você não pega de um em um? Precisamos de um kit de ouro Tree of Life Primeiro passo na automação Interessante De 300 Tá, então Vou diminuir esse somzinho aqui A música eu gostei Aham É, eu não sei se ele pega o minério, né Desce mais um 48 Interessante, né Porque ele já começou um pouco rápido Ele já começou rápido O que é bem Bem diferente dos demais jogos Onde você vai lá E vai atualizando por um E tudo mais E você sempre pega um De recurso Aqui não Aqui ele já está pegando Mais de um E tal E a automatização dele Já está rápida Interessante Ah, mas eu ainda vou mostrar A parte que eu me interessei Também para vocês, tá Ok Então está nível 10 Novo Ativement Beleza Ele tem 297 Ativementes, tá Essa aqui eu vou mostrar Para vocês Mas vamos lá Espera aí Árvore da vida Precisamos de 300 Para Aham 3 mil Esse aqui não Ah, precisa Criar novos equipamentos Eu vou liberar Esse miner E Ah Aqui Se eu não me engano É o caminho Para as unidades Que vão nos ajudar A minerar automaticamente E aqui É um outro tipo De caminho Tá É isso mesmo Ah Muito interessante Nossa Aquele jogo Que você joga Um minuto E já tem 200 Ativementes É engraçado Que assim É Ele disse Né Ele lançou o jogo Contra o zero e tal E o desenvolvedor Disse que Parou Vai parar De lançar O Vai parar De mexer no jogo Porque ele Tinha que fazer Várias Vários sound designs Para os inimigos Né Ah, mas tem inimigos Tem que eu vou mostrar Espera aí E E aí ele começou A pensar Numas coisas E Enfim Ele viu lá Que era muito trabalho Investido Para não ficar Algo perfeito Porque realmente Salve design Não é tão simples Assim E É interessante É interessante Assim Cinco anos Trabalhando no jogo É complicado Eu não pararia Mas quem sou eu também Eu não tenho nenhum jogo Tem É Ah Ok 100% Tá Aqui Na verdade Usar 100% Não Mas É Ele não tá me dando A taxa de criação Eu não sei O que é pra fazer Ah Tá no tempo Tá no tempo Ah Que legal Tá Então pegamos Uma nova picareta Só que é o seguinte É A picareta É pra dano Manual Mas tudo bem Vamos atualizar aqui Vou atualizar de novo Agora tá pegando É Atualizar mais um pouquinho E pronto Tier 5 Agora sim Tá pegando bastante Né Ah Nothing Ok Interessante Pera aí Eu posso comprar De 5 e 5 Ah Posso comprar De 10 em 10 De 5 Então Olha que legal Essa parte do jogo Você Enquanto você está Mineirando Automaticamente E tal Você pode Jogar Um dungeon crawler O que é Muito interessante Sinceramente Tem que ir pra cá Então apertar o E O E Faz o E Apertar o E E você vai pegando Mais minérios Enquanto Vai farmando Idol Eu achei isso aqui Muito legal E olha Não vou mentir Pra vocês Tá Tá bem Fluido O joguinho Aqui Eu não Sei Eu não sei Eu nunca ouvi falar Desse jogo Seriamente Mas eu Não me lembro Eu não me lembro De outro jogo Assim Não me lembro De outro jogo Assim Muito legal Mesmo Enquanto isso Você acompanha As atualizações Do Do seu jogo Que é o que? É o modo ativo E o modo E o modo Passivo Eu não consigo Ah Consigo sim Ah É que não é vermelho Entendi Aí aqui é o segundo andar Mas antes disso Deixa eu atualizar aqui Interessante Interessante Muito legal Cara Muito legal mesmo E isso aqui Provavelmente Essa moeda Ah não Pera aí Minério puro A música Eu adorei É muito boa Ah entendi Mas parece Que é a moeda De Ah tá Isso aqui é o Storage De armas Tal Entendi Parece que é a moeda De reset Aquilo ali Drone Ele vai clicando Automático Será? Aham Esse aqui Atualiza a água Não Mas pera aí É porque ele tá Clicando automático Na verdade Eu acho Pessoal Ainda não tô muito bem Porque eu tô me recuperando Uma gripe Então se eu mutar Do nada É porque eu tô espirrando O nariz tá escorrendo É meio complicado Tá? Bom Vamos descer aqui Olha É um conceito Bem interessante Viu? Muito fluido Muito bem feito Olha que legal O tipo de projétil Muito interessante E não duvido Que tenha muito mais Viu? Ah no mínimo Esse cara Deveria trabalhar No dois No mínimo No mínimo Muito interessante Porque ele já tem Querido ou não A A Ah tá Entendi Porque querido ou não Ele já tem O O A base Do jogo Então vamos ver E aí 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 é isso mesmo eu acho que ele está farmando automático E aí eu acho que ele está formando automático que falou né que e que tem farm automático então de novo interessante porque assim ele é simples mas ele não ele não faz com que você fica perdendo muito tempo clicando né isso é isso é muito legal tá E além do que né além do que ele ele também tem essa 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 parte de Dungeon Crawler que é sinceramente hoje onde o jogo vai se destacar é a parte do Dungeon Crawler isso que nós nem vimos atualizações né os upgrades de e os upgrades de de reset né cara muito interessante e olha é bem feito é muito bem feito realmente impressionante e aquela bolinha ali é o que é muito interessante a mas que você ganha aqui então aqui você usa para minerar mais ainda e bastante mano talvez nós passemos de nível não sei ainda não mas que você vai ouvir muito bem e propriamente dito ele não tem um tutorial né E aí E aí E aí E aí E aí E aí e isso sim é o jogo aí do de respeito viu isso sim é o jogo aí do de respeito E aí E aí realmente você tem coisas para fazer enquanto espera né é um modo ativo legal né diferente de diversos outros jogos em que o modo ativo é simplesmente você ficar logado no jogo não esse aqui ele tem um modo de recompensa provavelmente quanto mais longe você for melhor e aí e aí e aí e isso aqui E aí Hora 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 e isso aqui mais 5 de vida Interessante Gostei Precisamos liberar mais coisas Cadê então? Árvore da vida Vamos atualizar A água Aí aqui 30 mil Beleza? Obrigado pela inscrição Aí agora Drill O que é isso aqui? Bomba de fusão Boss Finder Interessante GPS Eu não sei ainda Opa, tem o Burr Or Eu não cheguei a prestar atenção ainda Na música, mas ela com certeza Já deve ter repetido Mas cara, eu gostei Gostei Esse aqui aumenta A força dos itens De Melo Sheet Por 5 E 5 tiers Ah, não Lower Zambio Clicks by 2 E tem cost mais 5 É, aquele ali de 20% seria o melhor, né? É Ah, Dimitri Returns Bom Muito legal Disponível na Steam, gente Eu duvido que tenha no mobile, tá? Duvido mesmo que tenha no mobile, mas Muito legal Vamos continuar descendo aqui Vamos continuar descendo aqui Opa, coisa nova Additional modifier Ah, olha só Olha só Esses itens Ganham sufixos Muito interessante Muito interessante Meu amigo Muito interessante Muito interessante Então dá pra ficar craftando Bom, teoricamente Dá pra você ficar craftando o mesmo item Ganhar sufixos e afixos Muito interessante Muito legal Até o momento Tá bem completo, viu? Eu estava esperando por um jogo assim Sinceramente É, então Ele só fez uma coisa aqui Que não é muito legal Por exemplo Ele colocou o quê? Isso aqui É Ele é Aqui, peraí Peraí Ele tem vida nesse Vamos colocar nesse equipamento Aí ele colocou um traço Pra dividir O que que ele dá Só que esse traço Parece menos Então Assim Quando ele não tem um mais Do lado Ele fica tipo Menos cinco de vida Seria legal Colocar uns dois pontos Alguma coisa assim Sabe? Ó, dá pra craftar de novo E muito bem feito O estilo de pixel dele, viu? Não Morri Aham Ué, gerado aleatório? Aí nós perdemos os itens Tá Isso aqui Ah, botão direito O que não estava funcionando E o espaço Interessante Gostei 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 Muito bom 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 É, falta um pouquinho De ore ainda, né? 54 mil pra liberar A bomba de fusão É, eu vou liberar ela já Eu assim É claro Até a gente pegar certinho O Que precisamos fazer Na ordem correta, né? Demora um pouco, né? Vai Ei, mestre Seja bem-vindo Bom dia É, na verdade não Dá pra ver aqui, ó Por exemplo Esse aqui Ele vai aumentar Mais 26 de DPS Custa 20 mil Esse aqui Vai aumentar 80 E custa 18 Então Já é para nós Agora Pelo menos Atualizarmos a bomba, tá? Interessante 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 Peraí Ah Então nós podemos Craftar também Para o Para os nossos Itens ativos Water Base Damage 13 Aí ele equipa aqui Ele tá com 380 De DPS Por quê? Porque Cada um Agora Ele dá O dano Base Mas Esse 13 Cara Eu nunca Vi isso No Idle Eu nunca Vi Que o item Craftado Assim Ele aumenta A base Tão Tão Rápido Eu nunca Vi Isso Eu nunca Vi Isso Nunca Vi Isso Deu Uma Travada É Basicamente Aqui É o seguinte Isso Ele provavelmente Ele aumenta A cada nível A cada nível Ele aumenta 0.3% Do Do ataque De todos os outros Então Keep Correctly Idle Com certeza Esse aqui E Tem Esses Scrap Que eu tô Dizendo Ah Ah Cara Eu nunca Vi Eu nunca vi Isso Sério Eu nunca Vi Isso Se você Assim For pegar Pela Uma breve Análise Aliás Só uma mentira Então gente Desculpa É que de novo Eu tô Tá difícil É Fazer uma análise Bem breve Tá Eu não estou falando Do reset Não Não vou falar Do mid game Porque eu não cheguei nele Obviamente Mas olha só É Tem o Tem como você Apoiar ele É Tá legal Dá pra guildar também Que nem no Clicker Heroes Pra mim o jogo Tá ótimo Tá muito bem feito Sinceramente Ele tem uma Formativa Muito Melhor Que muito Jogo Idle Tá É Onde você realmente Se prende pra fazer Simplesmente não fica pulando Ou atacando Ou Ah meu Deus Olha apareceu um baúzinho aqui Eu vou clicar Porque sim Essa é a parte ativa do jogo Tá Esse aqui O cara realmente fez uma coisa Muito bem feita As partículas Os monstros Os ataques Os afixos Os sufixos O craft dele ficou muito bom Os detalhes Por exemplo Ele para a música Pra você É Corjar no tempo A arma Que eu achei muito legal Essa permissão Que ele te dá De por exemplo Você colocar Você poder forjar Itens Para o seu Idol Para os seus Vamos colocar Para as suas unidades Idol E aumentar Entre aspas Querendo ou não Pela média Absurdamente O dano delas Cara É animal Claro que Se você for ver aqui Por exemplo Pelo menos por enquanto Na Árvore da vida Vamos dizer assim Você não tem Uma outra atualização Por exemplo Lembra que tem Certos Milestones Certos thresholds Você chega a 10 Tem uma atualização De 100% Chega a 25 Tem outra atualização Chega a 50 Então aqui Só tem uma Tá bom Por enquanto Não sei Entendeu Mas Ficou Muito legal Ficou Muito legal E A música É muito boa Sinceramente Cara Eu gostei muito Vou fazer as duas Rebels desse jogo Que eu tenho que fazer Eu quero fazer Aliás Da que eu tenho Eu quero fazer E Entrar no discord Do desenvolvedor Porque Olha Eu já joguei Muito Idol Mas Esse aqui Ele é bem Diferente Esse aqui Realmente me Impressionou E Assim De novo Só isso aqui De você ter uma telinha Ali Ele tá formando Aí eu vou aqui Pego Um or aqui Outro lá Beleza né E Pego um item Escolho O que eu quero Opa Agora Eu tô usando O botão direito Cara Muito Muito Único Se ele tivesse Uma vila Onde você Pudesse construir Algumas coisas Ou impedir ondas Que nem Elone Shooter Elone Elone Nossa Animal Ele não deveria Parar de trabalhar Nesse jogo Vou Vou dar uma conversada Porque não é possível Gratuito Eu nem sei Quando que ele lançou Sinceramente Esse jogo Ele é Ele lançou 15 de outubro De 2021 É por isso Que eu não sabia dele Eu pensei que ele era Pensei que ele era Mais antigo Mas ele falou Que tava trabalhando Há 5 anos No jogo Olha Muito impressionante Não vou ficar Muito tempo Porque De novo Eu preciso gravar Muita coisa Esse final de ano Vai ser bem corrido Pra gente Mas vou jogá-lo Só não estou jogando Realmente com É Da maneira que eu deveria Tá jogando Toda hora Assim Algo Gênero É Esse Esse tipo de jogo Que realmente precisa De dedicação Mas Ó Muito legal Mas recomendo Muito bom Sinceramente Mesmo De novo Eu posso Estar falando Uma coisa Que pode mudar Mais pra frente Porque eu não conheço O mid game O late game E tal Mas até o momento É um dos melhores Idols Que eu já vi Cara Muito bem feito Feito realmente Com Feito com coração Porque olha Muito legal E se subir Eles voltam Não dá pra subir Tá Muito Muito legal É Morri Aham Muito legal Então beleza Pessoal Vou deixar esse vídeo Por aqui Muito obrigado A todos Por terem assistido Links na descrição Tá Então dúvidas Críticas Suggestões Curtir Compartilhada Inscrição No canal Fica a cargo De vocês Deixem nos comentários Que vocês acham Live todos os dias Na Twitch Fogo Quem quiser participar Fica à vontade Novamente Todos os links Na descrição E vejo vocês Nos próximos vídeos Até a próxima